Eu sou técnico em radiologia e sempre gostei de bicicleta, sempre pedalei, sempre tentei mexer na minha bicicleta. Era curiosidade, principalmente agora na época da pandemia aumentou muito, muito. Teve bicicletaria que não estava preparado para isso, foi uma coisa muito forte, foi um movimento muito forte. Porém, todo mundo foi se virando da maneira que deu. Uma coisa que eu comecei a reparar é que mão de obra especializada, focada em uma determinada marca, em um determinado segmento, não tinha. Então, por isso que eu até fui atrás disso. Depois que eu descobri da Escola Park Tool, pesquisei na internet, YouTube, rede social. Aí eu entrei no site da escola e eu vi que tem como você entrar em contato com um ex-aluno que fica lá, salvo o nome da pessoa, curso que a pessoa fez. Deu problema na minha bicicleta que usa uma determinada suspensão. Eu entro lá no site da escola, então eu consigo achar um mecânico formado pela escola, às vezes na mesma cidade ou às vezes em alguma cidade próxima. Então eu vi que o mercado precisava disso. Aí por isso que eu vim atrás da escola. Então, tem bicicletaria que mandava serviço para mim, eu ia, buscava, fazia o serviço, entregava. Acabava sendo até melhor para a bicicletaria, porque às vezes a bicicletaria tinha que mandar o produto, aquela peça, para São Paulo ou para alguma outra cidade. O que demorava mais, o que tinha um gasto maior. Não, eu estava ali. Às vezes era coisa na minha cidade, às vezes era coisa na cidade vizinha. Eu ia conseguir resolver. Então, eu acabava economizando tempo e ficava um pouco mais barato também, em relação ao transporte, essas coisas. A minha profissão, hoje, atual, é o técnico de radiologia. A minha carga horária, dentro dessa área, ela é muito curta. Então, eu tenho muito tempo livre. Eu consigo fazer um curso, eu consigo deslocar, sair da minha cidade, vir para cá, para São Paulo, estudar. E isso acaba não interferindo na minha ocupação principal. Mas, sempre gostei de bike. Então, desde lá de trás, quando eu comecei a pedalar, comecei a mexer, regular freio, quando era cantilever, quando era vibre. Eu sempre gostei de fuçar um pouquinho na bicicleta. Aí, como eu comentei agora, quando eu descobri a escola Parque Tuco, descobri que tinha uma escola que dava curso de mecânica. Eu falei, pô, que negócio doido é esse aí? Vou atrás. Aí, pesquisei, gostei. Vim aqui, gostei. Mas, ainda, até quando alguém pergunta para mim, eu falo, ó, meu, tem uma escola lá em São Paulo, que ela ensina você a mexer com bicicleta. E quem não é do mundo da mecânica, fala, mas, meu, como assim? Então, tem uma escola que vai ensinar você a desmontar bicicleta, a montar bicicleta. Eu falo, cara, tem. Se você quiser aprender a desmontar sua bike, montar sua bike, mexer em alguma suspensão, mexer no freio, os caras lá vão ensinar. E o melhor ainda é que a escola coloca você, coloca você para mexer, mão na massa. Ele explica tudo certinho, como que funciona, tudo por trás. Aí, ele vai e faz, mostra certinho. Aí, chega um momento que é você desmontar aquela peça, montar aquela peça, colocar na bike e fazer a regulagem. Hoje, eu vejo essa segunda profissão minha, dar uma coisa mais gostosa para trabalhar, uma coisa mais gratificante para trabalhar. Tem muita gente que tem uma visão de bike de ser aquela coisa simples. Ó, você solta esse parafuso, você aperta um pouquinho, você regula. Hoje, eu sei que não é tão simples assim. Então, se você pega uma bicicleta específica, se você pega uma peça específica, você vai ver que o negócio não é tão simples assim. Porque, se você não tomar cuidado, você pode danificar, você pode quebrar, brincar e aí? A culpa é sua, porque você que mexeu. Hoje, o mercado de bike, hoje tem muito investimento em tecnologia, é curso, ferramenta específica. Minha cabeça mudou muito. Se eu não fosse mecânica de bicicleta, eu iria procurar alguém que tem curso, alguém que fez o curso em algum lugar bom, algum lugar de referência, que nem a escola Park Tool. E aí, eu ia confiar de entregar a minha bike na mão daquela pessoa. Cara, comecei a pedalar, não sei te dizer com que idade, mas muito novo. Na minha mente, que eu queria ser profissional, eu sempre gostei de mountain bike. Então, eu via o pessoal andando na televisão e falava, meu, eu quero ser profissional, eu quero viver disso. E não é tão simples assim, não. Não é. É muita dedicação, é muito treino, é alimentação, é descanso, é muita coisa. Não é só você subir na bicicleta, pedalar e ir embora. Não é tão simples assim. Então, assim, chegou até um tempo que eu corri, mas teve um tempo, eu participei também de algumas competições de mountain bike, que eu entrei numa equipe de ciclismo de speed de americana. Eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano, até participei de uma outra competição, foi também muito bom pra mim. E foi bom também porque, pô, entrei na equipe, corri, foi uma experiência legal, uma experiência nova, mas aí depois acabei saindo, fui cada vez mexendo mais com manutenção. Se alguma pessoa que ela gosta muito de bicicleta e ela pensa em você entrar pra essa área, meu, vá atrás, de qualquer jeito. Vai ser difícil? Vai. Vai custar tempo? Vai custar dinheiro? Vai. Mas se você gosta de bicicleta, de mecânica, vai atrás. Arruma um outro servicinho, ganha uma grana, segura essa grana, parcela o curso, faz alguma coisa, mas se você gosta da bicicleta, da mecânica em geral, vá atrás, de qualquer jeito. Então, um jeito, investe, vai atrás, mete a cara, se dedica. De alma e coração, que ao longo da sua vida você vai ter um retorno e vai ser gratificante. Tchau, tchau, tchau.